Olá, bom dia! Meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, na cidade, acompanhando o AgroRecord, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse último domingo de julho, né? Hoje, dia 31 de julho de 2022. E olha só, você sabe que a gente prepara o AgroRecord com muito carinho pra você, né? Então dá aquela conferida do que a gente preparou pra hoje. Semana da Agricultura Familiar leva informação e preparação para quem quer trabalhar e empreender no campo. Vamos trazer os detalhes da programação da Exposição Agropecuária de Goiânia, que começa na próxima sexta-feira. Estamos na época em que é proibido cultivar soja em Goiás. E a nossa reportagem explica a importância desse período, que é o vazio sanitário. E tem uma receita incrível de um cupim recheado com mussarela. E quando tem receitinha, você sabe o que tem mais, né? Aí, ó, música! É o talento da dupla Rezende e Renato. Então, tá imperdível tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente! Dia 28 de julho foi comemorado o Dia do Agricultor. E a gente começa o AgroRecord de hoje dando os nossos parabéns a todos os agricultores que são os responsáveis pela produção do alimento que chega até a nossa mesa. E a maior parte desses alimentos vem da agricultura familiar. Pequenas propriedades onde as famílias tiram o sustento do trabalho no campo. Por conta da importância desse setor, foi realizada na sede da Ematera, aqui em Goiânia, a Semana da Agricultura Familiar, para levar capacitação e muita informação para todos que querem empreender nessa área. A Yasmini trabalhava no mercado imobiliário em Goiânia. Mas depois que a filha nasceu, ela decidiu ir para o campo, produzir hortaliças em Bela Vista. Eu engravidei e quando a minha filha nasceu, eu decidi que eu não queria criá-la nessa turbulência da cidade grande. Decidi ir embora para a roça, no sítio dos meus pais, onde eu estou até hoje. Esse movimento do urbano para o rural tem crescido bastante. Homens e mulheres que buscam qualidade de vida ao empreenderem no campo. Mas ainda não é uma tarefa fácil. O pequeno produtor ainda esbarra em alguns entraves, como a falta de informação e a regularização fundiária. Nesses últimos três anos, nós conseguimos avançar na regularização fundiária. O INCRA contemplou mais de 2 mil produtores com o seu título. A Secretaria de Agricultura também, mais de 200 títulos para esses agricultores. Isso foi fundamental, porque é como se ter uma identidade. O produtor, quando ele tem o seu título da sua terra, ele passa a ter realmente acesso a crédito e com isso ele consegue fazer os investimentos necessários. A Semana da Agricultura Familiar aconteceu pela primeira vez de forma presencial, com ferramentas para o crescimento desse pequeno produtor, como capacitação e informação. Hoje no estado, são 95 mil agricultores familiares. A maioria produz hortifrute grangeiro. Mas o setor de laticínios também vem crescendo bastante. 52% do leite produzido em Goiás vem da agricultura familiar. E o poder público já entendeu a necessidade de fomentar o setor, para aumentar a economia local e também para que os produtos cheguem mais baratos ao consumidor final. Por isso que o último Plano Safra deu uma atenção maior à agricultura familiar, com linhas de crédito diferenciada. Hoje, para se tornar um agricultor familiar, é preciso atender alguns requisitos. Existe uma lei federal que caracteriza aquele produtor como sendo da agricultura familiar. E nessa lei existem vários pré-requisitos, como a necessidade de que a renda seja predominantemente advinda da atividade rural, a mão de obra exercida pelos entes familiares, o tamanho da propriedade, até 50 módulos fiscais. A Vera e a Clara são avó e neta. E vieram até a Semana da Agricultura Familiar para começar a empreender no campo. Elas que já têm uma horta doméstica numa propriedade em Santo Antônio, querem expandir o negócio e começar a comercializar. Há quatro anos a gente começou com uma horta pequena, né? E agora a gente tem a intenção de aumentar esse cultivo, tanto na hidroponia quanto na horta de chão mesmo, né? E por isso que vocês vieram até aqui essa semana buscar essa capacitação, buscar informação? Buscar informação para a gente poder plantar de uma forma mais adequada e que, consequentemente, deve levar a um lucro maior, né? Já que você vai plantar certo. É muito importante a gente retomar nossas origens, né? Entender de onde a gente veio, entender de onde vem o alimento que a gente vai consumir, né? Que é a fonte da vida e é muito importante estar com o que a gente ama, né? Fazendo aquilo que a gente gosta. Com pessoas que a gente ama. Com certeza. Você vê, né, gente, como tem mudado o movimento. Antes as pessoas nasciam na roça, aquele pai trabalhava duro para criar o filho, para mandar ele para a cidade, para estudar, virar médico, engenheiro, advogado. E hoje não. Eles estão se especializando cada vez mais, esses filhos, né? Que moram na cidade, em capacitação no campo, em tudo, né? O setor do agronegócio para voltar para a roça. Para ir para a roça para buscar o quê? Qualidade de vida. Então, é muito importante uma semana como essa que aconteceu para poder capacitar e ajudar as pessoas a empreenderem no campo. Porque quando a gente tem esse tipo de empreendimento, né? Esse negócio, hortaliças, frutas, enfim. Os produtos que são comercializados aqui no nosso estado, eles vão ficar aqui no nosso estado. E isso fica muito mais barato para a gente. Tem uma oferta maior, não precisa de frete, tão caro, porque não tem esse transporte de um estado para o outro. E quem ganha com tudo isso, né? São os pequenos produtores e a gente consumidor também. Gente, olha só essa história. A dona de uma chácara em Anápolis percebeu que as galinhas estavam desaparecendo. E começou a investigar o motivo do sumiço dessas aves. Ela andou pela área ao redor e encontrou um buraco de tatu. Mas, pasme, viu? O que ela encontrou no buraco não era o tatu, não era o animal. E sim uma cobra que não é natural aqui do Cerrado. Quem vai contar mais para a gente essa história é o Leonardo Gonçalves. A cobra, de cerca de 2 metros de comprimento e 70 quilos, deu trabalho para a equipe da coordenação de fauna da Secretaria de Meio Ambiente de Anápolis. A veterinária Elisângela e a estagiária Anne foram à chácara para capturar o animal. A cobra era tão grande e pesada que foi preciso da ajuda dos bombeiros. O animal foi resgatado e encaminhado para os setas em Goiânia. De acordo com os veterinários, essa cobra é uma jiboia natural da região amazônica. E ela foi encontrada na propriedade, na chácara da dona Eunice. Como que a senhora percebeu que tinha algum animal lá na chácara da senhora? É porque eu vi que as minhas galinhas estavam diminuindo muito. E já assim tem algum tempo que eu venho observando e querendo descobrir o que estava atacando as minhas galinhas. Foi aí então que eu descobri essa cobra. Então ela assim, atacava as galinhas, atacava os ovos, as ninhadas, as galinhas com os pintinhos. E foi aí então que eu descobri essa cobra. A senhora começou a sentir falta desses animais lá? Sim, e já vem há muito tempo, há mais ou menos um mês eu venho observando essa cobra. E ela estava assim, ela ficava durante o dia quietinha. E quando as galinhas se aproximavam, as galinhas achavam que ela estava morta. Porque ela ficava assim, tão quieta, paralisada. E que quando as galinhas chegavam, ela atraía as galinhas e o que acontecia? Bocava as galinhas e comiam. Há cerca de um mês, Dona Eunice começou a monitorar a cobra. E desconfia de que a jiboia possa ter comido pelo menos umas 80 galinhas. Além do prejuízo com as aves, Dona Eunice ficou com medo dela atacar outros animais. E até pessoas que trabalham na chácara. Eu tinha uma porção de gatos também, e os meus gatos simplesmente desapareceram. Eu tinha mais ou menos uns 15 gatos. E agora eu não vejo mais nenhum gato. Então eu creio que ela também atacou os gatos. E a minha maior preocupação era de que quando terminasse essas presas, elas pudessem atacar o ser humano. Porque eu tenho lá um peão que faz pra mim enroçagem, e ela podia enrolar na perna dele a hora que ele estivesse fazendo o trabalho, enfiasse o pé lá no buraco do tatu, e ela estivesse lá, e pudesse morder essa pessoa, e viesse a danificar a saúde dessa pessoa, e talvez até matá-la. Porque ela era uma cobra tão grande que ela poderia sim matar um homem, e atacar também os meus cachorros, os animais domésticos. Em algum momento a senhora pensou em matar essa cobra? De maneira alguma, eu sou a favor do meio ambiente, eu sou a favor da fauna, da flora, eu sou apaixonada pela natureza, pelos animais. E quando chega um animal pequeno, uma cobrinha pequena lá na minha chácara, eu mando ela embora. Eu não mato de maneira alguma. E não é difícil encontrar animais silvestres em ambientes com residência ou na cidade. Mas uma orientação é nunca enfrentar e nem matar. Os animais silvestres são protegidos por lei. Todos os animais silvestres são protegidos por lei, pela lei 9.605, que é a lei dos crimes ambientais. E a primeira coisa que a população deve fazer, entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, pelo telefone 3902-3069, e fazer a solicitação desse resgate. Que a gente vai ao local, a gente faz esse resgate e fazemos a soltura dele em outro local, né? Que ele possa sobreviver. E se o animal estiver atropelado, machucado, a gente vai fazer também essa reabilitação antes de fazer a soltura. E foi a Elisângela quem teve a coragem de ir lá capturar a jiboia. E vou te contar, viu? Segundo a veterinária, a cobra estava bem saudável. Eu a contive pela cabeça, né? Com o gancho, né? Apoiando, fazendo pressão com o gancho, que o gancho era muito fino, né? Para uma jiboia daquele porte. E depois ela acabou escapando e a gente acabou pegando ela com o cambão. Nisso, a gente não teve força, né? Para carregar aquela jiboia em torno de 60 quilos, né? De 2 metros e meio. Então, solicitei para o corpo de bombeiro fazer esse transporte e orientei a eles também, né? Depois que a gente fez essa captura, né? Que eles se encaminhassem para o Ibama. Não soltassem aqui na cidade, né? Porque é uma espécie da Amazônia. Não é daqui do Cerrado Goiano. Então, a gente não pode introduzir, né? Espécies invasoras no nosso hábito natural. Gente, você imagina o susto de se deparar com uma cobra do tamanho que ela está. Porque comeu muita galinha, né? Olha o tamanho que chegou essa jiboia. Olha só como ela está enorme. De tanta galinha que ela comeu ali. E ela fez certinho. O que tem que fazer quando você se depara com um animal desse? Tem que ligar para o Ibama, tem que ligar para o Corpo de Bombeiros, porque eles sabem fazer o manuseio, o transporte, tudo o resgate desse animal e colocar aí no seu habitat natural. E agora imagens de uma arara azul que foi resgatada na região de Campolândia, próxima à cidade de Porá. O Corpo de Bombeiros foi chamado e encontrou a ave com a asa quebrada. Os bombeiros fizeram o resgate e encaminharam a arara para os setas, onde ela vai ter todos os cuidados e depois vai voltar para a natureza. Olha que gracinha aí, gente. Que bom, então, que o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar esse animal tão lindo e tão, né? É símbolo do nosso país. Que lindo. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar Goiás trabalha para levar segurança ao campo, seja alimentar, estimulando a produção e renda ou apoiando iniciativas para evitar crimes. A FAEG entregou para a Patrulha Rural novas ferramentas no aplicativo A Porteira. Com elas, os produtores podem ajudar a polícia no trabalho de prevenção e combate a furtos e roubos na zona rural. Você pode baixar agora, apontando o seu celular por o QR Code que aparece aí na sua tela. ...policiais. Capturar e gerenciar informações faz toda a diferença no planejamento e execução das operações. No módulo de segurança do aplicativo A Porteira, os produtores enviam de maneira simples e direta diversos dados para a Polícia Militar e demais órgãos de segurança. Alguns detalhes que passam desapercebidos pelos próprios produtores podem ser de suma importância para a Polícia e dentre elas podemos citar georreferenciamento das propriedades gerando o endereço digital. Informações de maquinários, veículos ou industriais para que haja possibilidade de consulta em abordagem e busca rápida em casos de furto ou roubo. Informações cadastrais de animais como o modelo e uso da marca, padrão da raça e era, auxiliando a Polícia também nas consultas e abordagens. Cadastramento de pessoas, a fim de gerar possíveis contatos em emergências e, em alguns casos, auxiliar a Polícia na captura e acompanhamento de delitos. Pensando em conjunto, foi necessário também a criação do ambiente para a utilização dos policiais. Junto à entrega do aplicativo aos produtores, a Federação também disponibilizou a plataforma para patrulha rural dividida em dois módulos. Um portal web fornecido para gerenciamento da corporação e um aplicativo, projetado de acordo com as solicitações da patrulha rural, com funcionamento offline e alta disponibilidade de trânsito de dados, quando em área de cobertura. O formato utilizado para desenvolvimento e sustentação da plataforma segue padrões rígidos de segurança de dados, cumpre todas as exigências da LGPD e pode funcionar completamente desconectado de outros sistemas. Vamos resumir de maneira simples. O produtor utiliza o aplicativo A Porteira para diversos recursos e serviços. Nesse mesmo ambiente, ele envia dados à polícia facilitando o cadastramento e acesso. A polícia utiliza uma base integrada que recebe, avalia e gerencia todas as informações. Nenhuma informação é enviada sem o consentimento do usuário. Assim como os dados recebidos e cadastrados pela polícia, são de acesso exclusivo da corporação. Aliadas a uma tecnologia leve e disruptiva, formam um conjunto robusto para auxiliar no enfrentamento do crime no campo. Você viu que incrível, gente? Já usa aí o QR Code. Os policiais que serão treinados em agosto, em seguida os produtores que já usam ou que ainda vão baixar o aplicativo que oferece mais de 20 outros serviços, poderão usar o módulo de segurança, viu? Maravilhoso. Aponta já o seu celular e baixa o aplicativo. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho do AgroRecord, mas você já sabe, é muito rápido. Já já a gente volta para falar sobre a programação da pecuária de Goiânia que começa no dia 5 de agosto. E daqui a pouco tem aquela receita, gente. Dessa vez é cupim recheado com queijo e o talento dessa dupla maravilhosa aí. Rezende e Renato. O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça Voltamos com o AgroRecord deste domingo, Não falei que o intervalo era rapidinho, gente? Olha, e a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, a SGPA, vai realizar de 5 a 14 de agosto mais uma exposição agropecuária de Goiânia. E para falar sobre esse evento tão esperado, a gente está recebendo o diretor administrativo da SGPA, o Raul Seabra, que está aqui para falar mais um pouquinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. E vamos falar então dessa retomada das exposições em todo o Estado, em todo o Brasil, e não vai ser diferente aqui em Goiânia. Como que vai ser essa programação? Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente. E a gente falar dessa retomada das exposições agropecuárias em todo o país, como aconteceu no Sul, em Uberaba, Goiânia não está diferente. A expectativa é positiva. Apesar desses dois anos de ausência, nós tivemos alguns percalços por conta dos decretos, né? Então, isso nos impediu que nós pudéssemos ter retomado há um ano, há dois anos atrás. Então, o que está acontecendo é uma virada de chave, muito interessante, porque o entusiasmo dos criadores, dos pecuaristas, para retomar os leilões virtuais, que agora são os leilões que vão realmente acontecer de fato, ninguém, nenhum produtor rural, nenhuma central, parou ou deixou de fazer os investimentos nas genéticas. Então, há uma perspectiva muito boa que a gente possa retomar as negociações, né? E fazer com que a família possa voltar para o parque de exposição, onde nós temos boas atrações e bastante organização na área da segurança, na área da exposição dos animais, empresas que estão retomando. Então, há um lado positivo nisso aí. Agora, o senhor falou dessa expectativa de negócios, né? Eu queria falar mais um pouquinho disso, do que gira numa exposição como essa, do tamanho dessa que vai ser aqui em Goiânia. O que gira de negócio, diretor? Apesar da ausência dos leilões presenciais, que ele tem um custo de locomoção dos animais ou tem um custo de investimento para fazer-se o leilão presencial, os leilões são virtuais. E nos pavilhões, nós vamos iniciar os julgamentos a partir do dia 5. Nós vamos julgar os animais das raças bovinas. Então, esses animais estarão sendo julgados, estarão em exposição nos pavilhões. Aonde o produtor rural, aquele que vai buscar um touro para colocar na genética da sua fazenda agora, nesse princípio das águas, que é onde a gente começa a se preocupar com a reprodução dos bovinos, ele pode iniciar as negociações. Então, ali você vai na fonte, você tem toda a oportunidade de adquirir um touro ou uma genética ou o sêmen. A exemplo, em todos os pavilhões, nós temos a raça Nelore, o Nelore mocho, o Tabapuã, nós temos o Tabanel, nós temos o Cinepol e temos também o Nelore pintado. E uma curiosidade muito grande é que a raça Nelore pintado, pela sua exoticidade de pelagem, ela tem todos os critérios positivos para uma raça de carne, uma raça boa de produção de leite e também está sendo geneticamente muito apurada para a resistência. Então, ali, em parceria com a ABS, os criadores vão estar ali atendendo o produtor rural e ali vai estar negociando os embriões. Então, se um produtor rural chegar e quiser levar para a sua propriedade um embrião, ele já pode levar o seu botijão de nitrogênio, fazer aquisição, escolher o touro e já transportar um embrião dentro desse container. Agora, diretor, para a gente encerrar, todo mundo se pergunta sobre os shows, porque é tão conhecida a exposição dos shows. Essa é a pergunta que não quer se calar. O que acontece? Nesse período de ausência, todas as agendas dos cantores ficaram muito tomadas por já prévias contratações. Então, houve um acúmulo de contratações e não ficou diferente da SGPA. Os custos para levantamento de toda a estrutura de palco, de som, de luz, segurança, isso passou um pouco da condição da SGPA para ter essa condição de contratar os shows. Nós não tivemos situação nenhuma que impedisse a SGPA de realizar os shows, mas nós vamos fazer alguns shows pequenos no Tatersal de Elite, nós temos alguns restaurantes que vão estar montados durante a feira e esses restaurantes estarão fazendo apresentações de shows ali nas variáveis. Faz aquele convite rapidinho para quem está assistindo aqui o Agro Record. Entrada de graça, não é? A partir de que horas? Muito interessante. A partir do dia 5, de segunda-feira até na quinta-feira, é entrada gratuita. Na quinta-feira, nós estamos pedindo um quilo de alimento não perecível para que a gente possa fazer doações ali na região dos setores próximos à pecuária. Na sexta-feira e sábado e domingo, o ingresso inteiro, o valor inteiro, R$ 20,00 e a meia, R$ 10,00. Tá certo. Diretor, obrigada. E eu tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso. Nós estamos ali para poder atender a família Goiânia e os produtores rurais até com linha de crédito. Obrigada, diretor. Eu que agradeço. E olha, estamos num período do vazio sanitário e em Goiás vai até de 27 de junho a 24 de setembro. Durante esse tempo, não é permitido ter nenhuma planta de soja no campo. Essa medida é muito importante, não só para o setor agrícola, mas também para a nossa economia, porque pode evitar um grande prejuízo. Sabe por quê? Quem vai te explicar melhor é o Leonardo Gonçalves. O sogicultor conhece bem a legislação e sabe que todos os anos, durante 90 dias, é proibido ter a planta de soja viva no campo. Este ano, o período vai até o dia 24 de setembro, segundo o calendário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O manejo acontece para evitar a multiplicação de um fungo, conhecido como ferrugem da soja asiática, durante o período da entre safra. O Carlos Maier é engenheiro agrônomo e produtor de soja no município de Silvânia, região da Estrada de Ferro. Na safra 2021-2022, ele plantou 1.700 hectares. A soja já foi colhida e para eliminar os pés de soja, o produtor cultivou a safrinha. A sucessão de lavouras ali é feita. Primeiro a soja, plantada ali em outubro, novembro, colheita em janeiro, fevereiro, aí entra uma gramínea, milho, sorgo, milheto, e essas não são fontes de inóculos de ferrugem. A ferrugem que afeta as gramíneas é diferente da ferrugem asiática, que tem que se lembrar que quando ela entrou no início dos anos 2000 no Brasil, causou enormes prejuízos aos produtores rurais. A ferrugem asiática da soja foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2001. Desde então, é monitorada pelos órgãos de defesa agropecuária. por isso, existe esse período de vazio sanitário de 90 dias. Essa doença, ela é tão agressiva que pode causar um prejuízo não só para o setor produtivo, mas para toda a sociedade, já que a soja é a principal cultura agrícola do Brasil. Segundo os dados do consórcio de ferrugem da Embrapa, na safra 2016-2017, foram registradas 415 ocorrências do fungo em todo o país, o que pode significar perdas de até 80% da produção de uma lavoura e prejuízo de até 2 bilhões de dólares para os sojicultores. Por isso, o produtor que não obedecer o período do vazio sanitário pode ter dor de cabeça com os órgãos fiscalizadores. Orientamos aos produtores que após a semeadura da soja, eles registrem no sistema eletrônico da agrodefesa, o CIDAGO, no próprio site, os dados da cultura para que o fiscal possa visitar a propriedade, orientar o produtor e fiscalizar o cumprimento dessas medidas que são viados economicamente à prevenção e controle da praga em Goiás. Só a partir do dia 25 de setembro é que o sojicultor poderá voltar a cultivar a soja. Segundo a agrodefesa, que elaborou o calendário deste ano, o período visa garantir o sucesso na semeadura de outras culturas durante a safrinha, aproveitando a época chuvosa e assegurando uma boa germinação e desenvolvimento das sementes para ter uma safra 2023 com excelentes resultados. Pois é, gente, agora vamos falar de oportunidades? Vamos dos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Tem curso de Biojoias em Padre Bernardo do dia 9 ao dia 12 de agosto. Mais informações na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. E tem mais oportunidades, dessa vez de Bovinocultura de Corte em Lusiânia do dia 8 ao dia 10 de agosto. Informações na Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais de Lusiânia e Região a Capru. Mais um intervalinho do AgroRecord e daqui a pouco adivinha o que a gente tem? Já liga para os amigos, para a família, para todo mundo porque tem receita para você deliciosa, gente, é o cupim assado e eu provei, eu vou te contar, eu acho que foi uma das receitas mais gostosas que eu já provei, viu? E facinho de fazer, dá para você fazer hoje, domingão aí com a família, é muito fácil, barato também para fazer, viu? E claro que quando tem receita tem música boa e dessa vez a gente vai ouvir o talento da dupla Rezende Renato. De volta com o AgroRecord, vamos dar uma olhadinha no mercado? Chegou a hora de ver como estão as cotações, a gente começa pelo Boi Gordo, a rouba vista está sendo negociada a R$ 289,50 em Senador Canedo e a R$ 275,00 em Jatai, a variação da semana é negativa, 1,81%. Chegou a hora da gente dar uma olhada na cotação do milho, o preço da saca é negociado a R$ 70,00 em Chapadão do Céu e R$ 67,25 em Caçu, variação da semana positiva, 1,01%. Cotação da soja agora, a saca de 60 quilos é negociada a R$ 165,87 em Caiapônia, em Morrinhos a R$ 169,50 variação da semana também positiva, 1,01%. Nós já falamos aqui que Goiás lidera a produção de sorgo no Brasil e de acordo com a radiografia do Agro divulgada recentemente que a gente já falou aqui no AgroRecord, o estado também é o único estado do país que exporta o sorgo. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem do Marcos Gaspar. Com mais de 907 mil toneladas produzidas na safra 2020-2021, Goiás ocupa a primeira posição no ranking nacional de cultivo de sorgo no país. Foram 377 mil e 900 hectares de área plantada do grão no último ciclo com produtividade de quase duas toneladas e meia por hectare. Entre os municípios goianos que se destacaram na produção de sorgo no estado estão Rio Verde em primeiro lugar, Goiatuba e Paraúna em terceira posição. A radiografia do Agro revela ainda que Goiás foi o responsável pela exportação de todo o sorgo do Brasil com 26.352 toneladas do grão. O principal destino do grão exportado pelo estado foi a Venezuela na América do Sul sendo 68,8% de sorgo-semente e 31,2% de sorgo em grão. E chegou a hora da sua participação aqui no AgroRecord. Vamos tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. O Leo Desmar que mora na Vila Mariana em Aparecida de Goiânia tem um pé de pequi que dá flor, mas o fruto não vinga. Vamos ver o vídeo que ele mandou para a gente. Eu gostaria de pedir ajuda ao agro sobre esse pé de pequi. Eu tenho esse pé de pequi há muitos anos e ele floresce. Depois que ele floresce ele dá o frutozinho do pequi aí a frutinha em pretége e cai. Não consegue firmar para dar o fruto. O agro pode me ajudar? Leo Desmar meu amigo claro que a gente vai te ajudar. Essa aqui é a nossa missão no Agro Responde. Mas quem vai dar essa resposta para a gente é Elaine Botelho que é pesquisadora da Emater e tem um trabalho de pesquisa sobre o pequi. Vamos ver o que ela diz. Seu Leo Desmar é muito difícil a gente fazer um diagnóstico apenas por uma foto ou por um relato. mas o que pode estar acontecendo com o piquezeiro do senhor é falta de polinização. Aí pela localização que o senhor falou que mora deve ter piquezeiros por perto porque um piquezeiro precisa do outro para polinizar. Ela é de fecundação cruzada e para que isso aconteça tem que ter o agente polinizador que no nosso caso do piqui é o morcego. Então se tiver faltando um piquezeiro perto do senhor ou o morcego para fazer a polinização o que vai acontecer? O piquezeiro vai florescer dar esse frutinho pequeno e cair tudo por falta de polinização que nós chamamos de aborto. Tá certo? Então é um dos fatores que pode estar ocorrendo com o piquezeiro do senhor. Isso não exclui de ter outros fatores também. Mas aí nós precisaríamos de estar por perto para fazer uma melhor avaliação. Pois é, obrigada, Elayne, pela sua resposta. Leu Desmar, meu querido, faz aí, tenta resolver esse problema que ela disse. Se der certo, manda mensagem aqui para a gente. E você também pode mandar a sua dúvida para a gente. Pode participar, também mandar sugestão de reportagem. O que você quer ver aqui no Agro Record? A gente faz o programa para você aí do outro lado. Não esquece também de compartilhar vídeo, foto, mostrando o seu problema. telefone aqui na sua tela, já tira uma foto aí do seu celular, salva o nosso número, viu? Pode mandar mensagem sempre. Esse foi o quadro Agro Responde. Para tudo agora, vamos parar tudo que você está fazendo. Já ligou para os seus amigos, para a sua família, porque hoje é dia de receita. E essa receita, gente, ela é muito fácil de fazer. Você vai aprender agora uma receita de cupim recheado com queijo. Pensa num trembão, como se diz aqui, né? Pensa o tanto que é bom. Eu comi até dizer, chega. O chefe falou assim, nossa, eu nunca vi você comendo tanto, porque estava muito bom. E eu vou te falar, é fácil de fazer, não é uma receita cara. E quem vai preparar é o chefe Guilherme Dias, que inclusive está fazendo aniversário. Hoje a gente já deseja toda a felicidade do mundo para você, chefe. E ele foi um aniversariante, mas deu presente para a gente, né? E além dessa receita maravilhosa, tem muita música boa. E a música ficou por conta de uma dupla queridíssima e muito talentosa. Conhecida de você, eu tenho certeza, é o Rezende Renato. Vem comigo acompanhar. Hoje nós vamos aprender de novo uma receita de churrasqueira com o chefe, que já é conhecido de todos nós, o Guilherme Dias. E hoje é um dia mais especial, porque é aniversário dele. Olha só que delícia. É aniversário dele, mas é a gente que ganha um presente? Tudo bem, chefe? O que a gente vai aprender hoje no seu aniversário? Parabéns primeiro, viu? Hoje eu vou fazer um cupim. Um cupim, eu fiquei sabendo que o Goiano adora o cupim e eu adoro o queijo, que eu sou mineiro e eu acho que o Goiano também segue na mesma cultura. Eu vou fazer um cupim recheado com queijo hoje, desmanchando. Então vamos lá para os ingredientes, que é facinho também, né, chefe? É muito fácil. Eu uso sal grosso e uma pasta de alho, porque eu jogo no papel celofone e deixo mais ou menos três horas, porque isso aqui é um bode boa procedência. Se você ver o marmoreio da carne, olha para você ver a gordura entranhando na carne, isso é um marmoreio de procedência de um animal de grande qualidade. Aí a gente tem a peça de cupim e aqui tem quanto? Aí tem um quilo e setecentas gramas. Um quilo e setecentos, queijo mussarela? Trezentas gramas, cento e cinquenta cada... Trezentos gramas de queijo mussarela e aqui, como que é esse alho? É uma pasta de alho, ele é triturado no mix. Carvão e churrasqueira, se não tiver, pode ser o forno? Pode ser o forno? Ótimo! Vou te falar um segredinho, ele pré-assou, ele está pré-assando no forno. Para adiantar aqui. E o papel? Celofone. Celofone. E aí eu vou estar ensinando passo a passo como que faz. Quando a gente fala de comida boa, você lembra de quê? De moda também, aquela moda de doer o coração. Vamos lá conhecer? Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Gente, que prazer ter vocês Rezende e Renato Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês Dona Yara, grande beijo para você Obrigado por ter nos convidado a estar com vocês aqui Todo o pessoal que está assistindo a gente neste momento Um abraço carinhoso do Rezende Que prazer conhecer você Um abraço carinhoso para todos os seus telespectadores do Renato Eles são conhecidíssimos já Brasil Goiás Mas eles têm também uma peculiaridade conhecidos por ter um show bem eclético Como assim show eclético? O nosso show tem de 90 a 3 anos de idade Entendeu? As crianças também gostam muito do show não é Rezende? De Chico Buarque a Chico Mineiro De Chico Buarque a Chico Mineiro E como vocês cantam demais sempre tem aquele amigo que fala canta uma moda aí pra gente quando a carne não sai não tem? Tem, é verdade é verdade sempre tem canta aquela Ela canta aquela Antes de voltar para a receita do cupim Vocês gostam de cupim? Nossa, maravilha demais Antes de voltar para a receita vamos só mais uma moda Vamos lá? Vamos Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive e se ao meu lado muito sofrestes o meu desejo é que vivas melhor Vamos então seguir o passo a passo que você falou que é muito fácil de fazer, né? É muito fácil de fazer, gente vocês tem que ter aquele saco de assar abre ele assim deixar bem firme que ele rasga à toa aqui já foi nesse molho com pasta de alho sal grosso e você pode colocar assim erva que você quiser que vocês gostarem agosto, pimenta agosto, pimenta pimenta do reino aí você pega esse resto de caldo joga tudo aqui dentro esse saco de assar ele é vendido no supermercado e ele vem com essa com esse fechamento aqui, ó Pode deixar com ar mesmo não tem problema Pode deixar ele tem que ficar com ar Interessante que não rasgue nem um pegar aqui, ó tá pingando aqui rasgou um pouquinho porque ela rasga muito fácil aí eu vou botar uma dentro da outra Quantas horas, chefe? Cerca de duas horas e meia duas horas Quantos graus? 200 graus 220 Você vai colocar uma bandeja com água porque se você deixar sem água aqui o fogo ali vai esquentar demais vai colar esse plástico então é interessante que aqui agora ele vai ele vai inchar aqui e vai ficar ali, ó cozinhando gordura que tá saindo do cupim com tempero Daqui a pouquinho a gente mostra então vamos um pouquinho mais moda porque depois que tirar do fogo já é finalização no fogo Aí eu já vou finalizar Estou trancado neste quarto vendo da janela chuva cair lá fora Lembrando o nosso amor bonito e do momento triste que você foi embora No peito da minha camisa ainda existe a marca do teu beijo vermelho A marca da minha tristeza é um bilhete de adeus que encontrei no espelho O vento fala de saudade fazendo meu pranto rolar A solidão chega com força arrebenta a porta toma seu lugar Meu pensamento bate e ancha sem rumo a te procurar Eu sei você só pedra falsa nas garras do medo sem poder brigar Conta pra mim Por que que você foi embora Se era tão lindo A gente se amando E a chuva caindo lá fora Se era tão lindo A gente se amando E a chuva caindo lá fora Que música linda E essa música é de vocês Fala um pouquinho dela pra gente Saiu o seguinte Uma música que nós lançamos nos anos 90 e ela nos levou a participar de festas em quase todos os estados da União Então a gente fez um destaque muito grande através dessa gravação Certo? Conta pra mim Queria que ele tocasse um pedacinho da Alan Jackson Você vê a voz dele Tá? Vamos de country Olha só Só um pedacinho Ok? E aí vai Então Fred Sinatra Então a música muito pedida no show também que é do New York Vocês tem que ver o show O show é maravilhoso Agora me conta um pouquinho da história de vocês 30 anos de estrada Isso Isso Tem 30 anos A dupla Rezende e Renato tem 30 anos Só que acontece que Você lembra dos menudo? Aí foi passando o tempo Os caras foram ficando velhos demais Foi trocando Voltou depois É Interessante o seguinte Que a gente se conhece tem mais de 30 anos E a gente sempre admirou o trabalho um do outro Mas a gente estava com outros parceiros Eu fiz a última formação com o irmão do Marrone Que era Júlio Célio Juliano Eu quero agradecer também Foi muito bom Né, Rezende? É verdade O que aconteceu nesse longo Desses anos Quero agradecer o Marrone que colocou a gente até nas lives dele Eu sempre gosto de saber aquela moda Você falou do churrasco que os amigos pedem são várias Mas aquela assim que lembra fazenda o mato um sítio que lembra as origens de muita gente que está assistindo a gente Qual que é aquela que dá vontade de você fechar os olhos e acordar na roça? É calor de mês de agosto É meados de estação Fecho sobras e queimadas E fumaça no espigão Lavrador tombando terra Dá de longe a impressão De losangos cor de sangue desenhados pelo chão Terra tombada é promessa De um futuro que se espelha No quarto verde dos campos A grande cama vermelha Onde o parto das sementes Faz brotar de suas covas O fruto da natureza Gerando a criança nova Terra tombada Só no sagrado chão quente Esperando que a semente Venha lhe cobrir de flor Também minha alma Ansiosa espera Confiante Que meu peito Você plante A semente Do Amor Gente, agora Duas horas depois Tem que ficar desse jeito, Chef É, ela chegou com um balão Agora ela deu uma murchadinha Aí eu vou cortar Pra vocês verem Depois dela pré-assada Eu vou dourar agora Essa gordura Essa carne Todinha agora Quantos minutos? Mais ou menos 10 minutos É bem rápido Que ela Ela já tá em fase final Já Aí agora Eu vou fazer tipo um Um sanduíche E agora Eu vou voltar a aquecer eles Todinho Na hora que o queijo derreter E o negócio Aí eu vou trazer ele Aqui Finalizado E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingido Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim É aniversário dele Olha a comida que ele fez pra gente, gente Que maravilhoso Obrigada, Cheque Eu tô muito feliz hoje Porque hoje eu tô completando 40 anos Aham, sei Aham 40 anos De uma pedra Tô brincando 43 43 E ter vocês aqui do meu lado Assim é muito bom Ó E o aniversariante tem direito a música? Tem Gente, tem? Tem Claro Qual que é a música? Bloqueado Vamos de bloqueado E eu vou provando Pode ser? Pode ser, chefe? Vamos lá Vai ter uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva! Viva! Gente, eu já aproveito É uma delícia Como sempre, chefe Ele fez o molhinho Você também pode inovar Fazer aí na sua casa Do jeito que você quer Meninos Muito obrigada Tá? Vamos comer também, né? Porque eu comendo sozinho Fiquei até com vergonha aqui Obrigada Vocês são incríveis Vamos deixar o Instagram de vocês? Sim Arroba Rezende e Renato Isso Rezende com Z Arroba Rezende e Renato Sucesso pra vocês Que prazer conhecer você Obrigada Obrigada Prazer estar aqui Também o nosso grande chefe Guilherme Dias Um carinho especial A você Chefe Arroba Chefe Guilherme Dias Muito obrigada Não é isso? Obrigada Toda a equipe Por trás também Tem uma equipe incrível Que faz tudo isso acontecer Tem a Cláudia Tem o Magrão Tem o Zé Rick Todo mundo aqui ajudando É isso aí Gente Eu tô muito feliz aqui Por estar passando 13 anos sem comemorar Meu aniversário Sempre viajando E ausente da família Do filho Eu quero pedir um presente Às pessoas que estão assistindo O programa Que mande foto Eu tô louco pra ver Faz a receita Faz a receita Mais do que eu Eu tenho certeza Vou mandar a minha Mas vai ficar tão bonita assim Pode ser meio bagunçada Pode Pode do jeito que for A mais bagunçada Ganha um almoço meu Eu vou na casa da pessoa Ó gente Ó a dica Ó o trem querendo Olha só Quem sabe a gente Se for bagunçada Gosto de ficar bonita demais Vai que você deu uma ideia agora Vai que a gente vai na casa de alguém Fazer esse almoço Vamos fazer essa surpresa Vamos lá Ó gente Obrigada A gente vai seguir comendo aqui Que você faça essa receita Pra confraternizar Pra encontrar Pra comemorar a vida Com a sua família Com seus amigos Enfim Obrigada mais uma vez a todos E vamos seguir comendo, claro Ó olho na janela Minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Gente, eu comi, né? Eu só comi essa matéria Tava muito gostoso Olha só Olha isso Olha isso Faz aí na sua casa Depois conta pra gente E eu quero de novo Parabenizar o chefe Guilherme Dias Hoje é aniversário dele Eu sei que ele tá assistindo a gente Então parabéns, chefe Obrigada E parabenizar o agricultor Também Dia 28 Foi o dia do agricultor Todos esses homens E mulheres do campo Que ajudam a colocar os alimentos Na nossa mesa Agradecer a dupla também Incrível Maravilhosa Toca aquele modão Que dói no coração E aproveitar E agradecer você Pela companhia de hoje Porque o nosso Agro Record De hoje termina aqui Aproveita muito o seu domingo E uma excelente semana pra você E já sabe, né? Nosso encontro Está marcado no próximo domingo Eu te espero Tchau Música 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 Música